Hoje nós vamos terminar a carta aos filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 23. Nós vamos orar pedindo a presença de nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe e que seja um momento de aprendizado e de crescimento. E também, antes de começar, lembrar a você que está nos seguindo que você pode se inscrever no nosso canal, no canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, e ativar aí o sininho de notificações para receber toda vez a notificação de alguma mensagem nova, algum vídeo novo colocado aqui pela nossa equipe pastoral. Vamos orar pedindo a presença de Deus conosco. Pai amado, nós pedimos a Tua presença pelo Espírito Santo aqui em nosso meio. Senhor, nós queremos pedir que a exposição da Tua Palavra traga luz ao nosso coração. Nós oramos por aquelas pessoas que nos acompanham agora pela internet, que o Senhor abençoe cada uma delas. O Senhor sabe o que é que cada um precisa. Tem gente sofrendo, tem gente passando por necessidades, tem gente em dúvida, tem gente em conflitos, com o coração cheio de amargura, de medo. Cristo, nós pedimos que essa palavra seja usada por Ti para abençoar o Teu povo, chamar pecadores ao arrependimento, edificar a Tua Igreja e trazer glória ao Teu nome. Peço que Tu me deis clareza de pensamento, brevidade, simplicidade e objetividade para transmitir a Tua Palavra de maneira adequada e frutífera, pelo poder do Espírito Santo. É o que nós pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o verso 23, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos, como sempre, fazendo a exposição verso a verso. Façamos a leitura do texto. Palavras do apóstolo Paulo. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúde em cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Que passagem bonita, não é? Há pelo menos dois versículos aqui que são bem conhecidos dos evangélicos. O primeiro é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o outro é, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus tudo aquilo de que temos necessidade. Uma das razões pelas quais Paulo escreveu essa carta foi para agradecer a oferta recebida da igreja de Filipos e que tinha sido enviada por Epafrodito. E Paulo estava preso em Roma quando recebe essa visita com a dádiva dos filipenses. E agora chegou o momento de Paulo agradecer, depois de ter passado instruções sobre vários problemas, tratado de dificuldades da igreja, e agora ele então passa o recibo de que recebeu a oferta e agradece aos filipenses o carinho e a demonstração de amor para com ele. A estratégia de Paulo aqui, na passagem que nós lemos, é muito interessante. Ele, por um lado, agradece e, ao mesmo tempo em que agradece, ele faz a ressalva de que ele não está pedindo mais, que não está pedindo mais oferta. Isso era muito importante porque o apóstolo Paulo era sempre acusado de ser um mercenário, de alguém que abria igrejas para poder ganhar dinheiro e vivia às custas da fé dos outros. Por isso que, ao mesmo tempo em que ele agradece, para não dar a impressão de que o agradecimento é uma indireta para receber mais, Paulo então faz uma ressalva. Depois dos agradecimentos, ele escreve suas palavras finais e traz a bênção, como é costume dos escritores do Novo Testamento no final de suas cartas. Vejamos então agora o texto. Vamos ver primeiro a alegria de Paulo com a oferta, capítulo 4, de 10 a 13, onde ele demonstra a sua satisfação com o cuidado dos filipenses. Depois o reconhecimento que ele faz da fidelidade dos filipenses, capítulo 4, de 14 a 17. Em terceiro lugar, ele passa recibo da oferta, capítulo 4, de 18 a 20. E palavras finais, de 21 a 23. E eu vou encerrar com algumas lições que podemos tirar dessa passagem. Então, em primeiro lugar, a demonstração que Paulo faz da alegria que ele teve quando recebeu a oferta no verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo aqui interpreta como fruto do cuidado, do interesse e da preocupação que a igreja tinha por ele, o fato deles terem mandado uma oferta. A igreja já tinha contribuído antes para o sustento de Paulo e eles haviam demorado em contribuir de novo. Mas Paulo diz que era somente por falta de oportunidade, talvez falta de recursos financeiros, falta de um mensageiro. Mas agora o cuidado dos filipenses pelo apóstolo Paulo havia renascido. Essa palavra, no grego, é a mesma palavra para dizer reflorescer ou florescer, que é aplicado a plantas. Então, o amor dos filipenses como que floresceu, renasceu e se manifestou através da oferta que eles mandaram para o apóstolo Paulo lá na prisão. Paulo estava muito alegre, mas essa não era uma alegria qualquer. Ele diz aqui, fiquei muito alegre no Senhor. Ou seja, ele sabia, Paulo sabia que no final era o Senhor que cuidava dele através da generosidade daquela igreja. E ele percebia como Deus estava trabalhando na sua vida através dos outros. E aqui a gente aprende com Paulo a ver todas as coisas sempre em referência ao Senhor. Se eu estou alegre, estou alegre no Senhor. Se eu estou encorajado, estou encorajado no Senhor. Se eu estou convicto, estou firme, estou firme no Senhor. A gente sempre deve ver a vida da perspectiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a gente aprende aqui a sempre dar o benefício do amor aos irmãos. Você nota aqui que Paulo diz assim, fiquei muito feliz que finalmente vocês mandaram essa oferta. Não é que vocês não queriam ter mandado antes, mas que faltava oportunidade. Você veja que Paulo, ele fala de uma maneira a não ofender os irmãos. Ele não quer dar a impressão de que ele disse assim, vocês demoraram e mandaram a oferta. Então ele diz, é porque vocês não tiveram oportunidade. Na certa, vocês não tiveram recursos e faltou o mensageiro. E essa é uma lição muito importante, porque às vezes a gente julga as pessoas. A gente acha que a demora, ou a gente imagina que a falta de cuidado, é por algum motivo egoísta ou obscuro, quando às vezes é simplesmente um motivo natural. Os filipenses não tinham mandado a oferta antes, primeiro porque não tinham recursos, ou segundo, não tinham mensageiro. Eu lembro que naquela época não tinha transferência bancária. Tinha que achar alguém que saísse lá de Filipos e fizesse a viagem longa até Roma, encontrar Paulo na prisão e ali entregar a oferta. Nem todo mundo podia fazer isso. Paulo, então, como homem de Deus, ele dá o benefício do amor aos irmãos. Ele não julga os filipenses mal por terem demorado em mandar a oferta costumeira. E aqui a gente aprende também a aguardar as oportunidades que Deus abre em nossas vidas. Talvez Paulo estivesse precisando de receber alguma coisa, mas não tinha havido oportunidade para que aquela oferta chegasse até ele. A gente aprende com Paulo a esperar o momento de Deus. Deus, no tempo certo, vai mandar o epafrodito com a oferta para aquilo que nós precisamos. Está bem? Então, ele manifesta a sua alegria e logo em seguida, no verso seguinte, verso 11, ele faz uma ressalva. Ele não estava realmente necessitado e nem se sentia abandonado pelos filipenses. Verso 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tinha mencionado aqui, faltou oportunidade, mas aquilo não era uma indireta para os filipenses. A verdade é que Paulo havia aprendido a viver contente em toda situação. Contentamento aqui era uma das virtudes da filosofia estoica da época do apóstolo Paulo. Era uma filosofia muito comum. O estoico, ele era uma pessoa contente porque ele aprendia a neutralizar os sentimentos. Ele ignorava a dor, ele trincava os dentes e não sentia nada. Então, ele era autossuficiente, ele era autônomo. Então, essa era a definição de contentamento naquela época. Mas os cristãos, eles deram uma definição superior. Contentamento significava estar contente em Cristo, dependente de Cristo, satisfeito em Cristo, mesmo que você estivesse passando por necessidade, mesmo que você estivesse com a barriga cheia, mesmo que você estivesse carecendo de roupa, mesmo que você estivesse vestuário suficiente. Os cristãos haviam dado a palavra contentamento um novo significado. Paulo descreve aqui, nesse verso 11, na verdade, no verso 12, dois extremos. No verso 11, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu com Deus. A gente vai ver o segredo de Paulo daqui a pouco, porque eu sei que você também quer aprender isso. Existe coisa melhor do que aprender a ficar contente em toda situação? Porque a gente passa por muita situação difícil na vida. constrangimentos, decepções, necessidade financeira, problema de saúde, e a gente fica desanimado, a gente fica reclamando, fica murmurando, criticando, colocando a culpa nos outros, e a culpa em Deus. É uma grande bênção quando a gente aprende o segredo de viver contente. Fica feliz com o que a gente tem, se tem muito, se tem pouco. Se você está contente, você não tem inveja, você não cobiça a mulher do seu próximo. Se você está contente com o seu marido, você não cobiça o marido da outra. Se você está contente com o seu trabalho, você não quer o trabalho do outro. Se você está contente com o seu transporte, você não quer o transporte do outro. Contentamento é uma bênção. É uma das virtudes raras do cristianismo. E Paulo nos diz aqui que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele define essas situações aqui no verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo sabia passar sem comida, Paulo sabia passar sem lugar para dormir, sem roupas adequadas. Ele sabia passar por tudo isso sem queixar, sem reclamar ou condenar os outros e condenar a Deus. Mas ele também sabia viver em abundância. Quando ele recebia ofertas, ele tinha mais do que suficiente. E aparentemente a família de Paulo não era sem recursos. Paulo não esbanjava, não desperdiçava, não se orgulhava e ele gostava de abençoar os outros com a abundância que ele tinha. Ou seja, Paulo sabia viver contente quando tinha muito e quando tinha pouco. A gente pensa às vezes que se a gente tiver muito, a gente vai ficar contente. Mas isso não é verdade. Quanto mais a pessoa tem, mais o desejo de ter mais. Mais a ansiedade de experimentar coisas novas. É por isso que o segredo de viver contente não é só na pobreza, mas é também na fartura. Pessoas que têm em quantidade suficiente, elas também precisam ficar, aprender a ficar contentes com aquilo que elas têm. Da mesma forma, aqueles que estão passando necessidade. Paulo descreve então esses dois extremos. Ele tinha aprendido a passar necessidade e tinha aprendido a viver em abundância. Ele diz aqui no verso 12 que ele aprendeu o segredo. Aprendeu o segredo. Paulo aqui está usando uma linguagem que era bastante conhecida ou familiar para os moradores da cidade de Filipos. Porque embora Filipos fosse uma colônia grega, perdão, romana, a cultura era grega, as religiões eram gregas. A visão de mundo era helenista. E naquele contexto, as religiões de mistério eram muito populares. Eram religiões que tinham vindo lá da região da Frígia, da Mesopotâmia. E o nome dessas religiões, religiões de mistério, era porque para você entrar na religião e você avançar dentro dela, você tinha que passar por determinados rituais que eram mantidos em sigilo. Eram tão secretos que até hoje os estudiosos não sabem muita coisa a respeito desses rituais secretos, pelos quais o adorador se elevava até alcançar plena união com o Deus que ele adorava. Por isso era chamado religiões de mistério. Então nessas religiões de mistério havia segredos. Você tinha que descobrir o segredo para você avançar. Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui. Ele diz, eu aprendi o segredo. Na hora, os seus leitores iriam dizer, epa, ele está falando aqui de um avanço importante na religião. De fato, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aprendeu um segredo. E que segredo é esse? É o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É um segredo porque não é óbvio. Se uma coisa é secreta é porque ela não é evidente, ela não é clara, ela não transparece assim à primeira vista para todo mundo. É alguma coisa oculta que precisa ser procurada, que precisa ser pesquisada, que precisa ser analisada para que você descubra. É um segredo porque poucos conhecem. Por que é que poucos conhecem? É só você olhar a cristandade. Gente que se diz cristã, gente que frequenta a igreja, mas que fica reclamando de tudo. Que fica reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do vizinho. Para tudo tem reclamação. Gente amargurada. Não estou dizendo que não tem problema e não estou dizendo que às vezes as pessoas fazem coisas erradas. Mas eu estou me referindo à nossa reação a isso. E certamente a amargura, a raiva, o ódio, a vingança não é a resposta cristã. Mas o contentamento. E é um segredo. Isso é um segredo. E o segredo é exatamente esse que Paulo diz aqui no verso 13. É um segredo que agora está revelado. Está revelado. Todos os mistérios de Deus na Bíblia, eles são revelados. Então, o segredo que Paulo aprendeu, ele diz no verso 13. O segredo é esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso, no contexto de que Paulo está falando aqui, significa viver contente em qualquer ocasião. Esse versículo tem sido muito... tem sido usado de maneira muito errada pelos defensores da teologia da prosperidade. Porque eles estão dizendo aqui, eles interpretam tudo posso, no sentido que eu posso ter um carro do ano, eu posso ter um emprego novo, eu posso ter uma casa própria, eu posso ter o meu próprio negócio, eu posso ter saúde perfeita. Eles interpretam nesse sentido, que se você tiver fé suficiente, ninguém vai lhe derrotar. Você vai derrubar todos os gigantes, você vai vencer todas as barreiras, nada lhe será impossível, você será um supercrente. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que aqui é exatamente o contrário. Paulo está dizendo que ele pode viver contente, inclusive quando ele não tem nada. E lembra que ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Então, tudo aqui que ele se refere é o que está no verso anterior. Viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo, ou seja, eu posso ficar tranquilo, posso ficar em paz, posso ficar contente, mesmo quando eu estou passando necessidade. Então, longe desse versículo ser um estímulo para você buscar de Deus vitórias e conquistas materiais aqui nesse mundo, achando que isso aqui é um cheque em branco que Deus deu para você pedir o que você quiser. Na verdade, isso aqui é uma passagem que nos ensina o segredo do contentamento. E o segredo do contentamento é esse. Eu sou contente com a força que Cristo me dá, porque com Ele eu posso enfrentar qualquer situação. Esse é o segredo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A força para enfrentar as situações com alegria não vem de mim, porque eu não tenho condição. Diante da doença, diante do medo do futuro, diante da perda do trabalho ou diante dos problemas, o coração da gente se apequena. O coração aperta, fica miudinho. A gente procura forças dentro de nós e a gente não encontra. Não vá na onda desse pessoal que diz assim, olhe para dentro de você. O segredo está dentro de você. Dentro de você só tem trevas, só tem um coração pecador, corrompido. Não tem forças dentro de você. O segredo não está dentro de nós. O segredo está fora de nós. Eu posso todas as coisas, não por minha causa e não com base em mim, mas naquele que me fortalece. E quem é esse? Jesus Cristo. É Cristo que me fortalece. E como é que Ele me fortalece? Pela comunhão diária que eu tenho com Ele. Todo dia. Falando com Ele, orando ao Senhor Jesus, buscando a presença dEle, lendo a palavra dEle, procurando a presença e o poder do Espírito Santo na minha vida, assim eu recebo forças para enfrentar a dificuldade, a falta, a carência, a necessidade, e também a abundância, a felicidade, a prosperidade, que também são coisas que podem nos tentar e nos derrubar. Paulo tinha dado exemplo disso, não é verdade? Quando ele esteve em Filipos. Lembra da história? Quando Paulo esteve em Filipos, ele expulsou o demônio de uma moça que era adivinhadora. A moça estava possuída por um espírito de pitoniza, um espírito adivinhador. Paulo expeliu o demônio daquela moça, e o resultado é que ela não podia mais adivinhar nada na vida dos outros. E o resultado é que os donos dela, porque ela era uma escrava, perderam o dinheiro, perderam a fonte de lucro. E aí processaram o apóstolo Paulo. E a polícia veio, pegou Paulo, e sem um processo formal, bateu em Paulo, estava ele e Silas, e jogaram os dois na prisão e prenderam os pés deles em cadeias, num tronco. E quando foi meia-noite, diz aí no livro de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam o quê? Reclamando de Deus? É isso que dá, não é, Deus? Ser pregador do Evangelho? Dá nisso. É isso que dá, libertar aquela moça? Olha o que eu ganhei com isso. Por que o senhor está me tratando assim? Talvez se você e eu, se a gente estivesse no lugar de Paulo e Silas, a gente faria a mesma coisa. Mas o que é que Atos 16 diz? Que perto da meia-noite, Paulo e Silas entoavam louvores a Deus e oravam. Contentes naquela situação. Paulo tinha aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele dependia do poder de Cristo pelo Espírito Santo. E esse é o segredo que ele coloca aqui. E esse segredo agora é público. Esse segredo agora é público. E você pode se apossar dele. Você pode aprender a viver dessa maneira. E também, quando Paulo escreveu essa carta, onde é que ele estava? Na casa dele? Num palácio? Nada. Paulo estava preso em Roma, acorrentado a um soldado, dia e noite, esperando o julgamento de César. Ele podia ser morto, se a sentença fosse negativa, ele podia ser morto no dia seguinte. Mas aqui ele escreve essa carta. E nessa carta, em praticamente todo o capítulo, ele diz assim, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, vivam uma vida de alegria, não vivam ansiosos por nada. Esse homem preso lá em Roma, com risco de perder não somente a liberdade, mas a vida, mas ele era contente no Senhor o tempo todo. Ele aprendeu o segredo do contentamento, que é a força que vem de Cristo Jesus. Vamos agora para a segunda parte do texto, que é o reconhecimento da fidelidade dos filipenses. Capítulo 4, do verso 14 a 17. Apesar de Paulo ter descoberto o segredo de viver contente e viver com pouco, ele logo acrescenta que os filipenses fizeram bem e mandaram uma oferta. Verso 14. No entanto, esse no entanto tem que ser lido à luz do verso anterior, porque no verso anterior ele disse assim, eu vivo contente, eu estou contente. Aí os filipenses disseram, bom, então não precisava mandar oferta para você. Mas aí Paulo logo acrescenta, no entanto, vocês fizeram bem em se associar comigo nas aflições. Aqui ele está se referindo à oferta. Ele via aquela oferta que foi mandada pelos filipenses como uma sociedade dos filipenses com ele. E era uma sociedade interessante. Os filipenses entravam com sustento, com a ajuda e as orações e Paulo entrava com os sofrimentos. Paulo entrava com as aflições de pregar o evangelho e evangelizar o mundo daquela época. E essa sociedade entre os filipenses e Paulo existia desde que Paulo esteve em Filipos. Lá em Atos 16, a gente tem um relato. E de lá saiu para pregar em outros lugares depois de fundar a igreja que estava lá. Os filipenses, veja só o que diz o verso 15. Os filipenses foram a única igreja daquelas dezenas de igrejas que Paulo plantou. Foi a única que se associou com Paulo em dar e receber. Veja o verso 15. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, ele se refere ao tempo que ele esteve lá em Filipos, quando partir da Macedônia, Macedônia é o nome da província grega, onde estava a cidade de Filipos, quando partir daí, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Eles dariam recursos para Paulo e receberiam de Paulo sustento espiritual, exceto vocês somente. Já pensou? Paulo plantou... Leia o livro de Atos. Paulo plantou muitas igrejas, mas só tinha uma igreja que se manteve em sociedade, entre aspas, com o apóstolo Paulo, apoiando financeiramente em orações o apóstolo Paulo, onde quer que Paulo passasse. E Paulo, em troca, com esses recursos, ele tinha condição de se manter e pregar o evangelho e plantar outras igrejas. A única igreja que fez isso foi a igreja de Filipos. E Paulo aqui lembra que eles tinham feito isso mais de uma vez. E a gente, quando estuda o livro de Atos, a gente percebe que, pelo menos uma dessas vezes, foi quando Paulo estava em Corinto. E ele menciona também uma vez quando ele estava em Tessalônica. Tessalônica ficava a cerca de cento e poucos quilômetros de Filipos. Ou seja, quando Paulo saiu de Filipos, ele foi para Tessalônica, não era muito longe, e já chegou uma oferta dos filipenses ali para ajudar Paulo durante o ministério dele em Tessalônica, pelo menos duas vezes. Está aí no verso 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Pense numa igreja fiel. Pense numa igreja amorosa, uma igreja que entende o ministério evangelístico, o ministério pastoral, e que tinha visão, que envolvia nisso. E que se envolvia nisso. Nenhuma das igrejas por Paulo, fundadas por ele, tiveram esse cuidado. Aqui a gente aprende que, sim, existem pastores que tiram o couro das igrejas, mas também tem igrejas que tiram o couro do pastor. Está muito claro aqui. Está muito claro aqui. A igreja de Filipos não tirou o couro de Paulo. Pelo contrário, ajudou o apóstolo Paulo. Mas as outras, nenhuma das outras, se envolveu com o apóstolo Paulo para sustentá-lo e ajudá-lo em base regular no seu ministério pastoral. Paulo faz mais uma ressalva. Lembra que eu disse no início que a estrutura aqui do texto é assim? Ele agradece e aí faz uma ressalva para não dar a impressão que ele está querendo receber mais alguma coisa. Então, depois de falar da fidelidade dos filipenses, no verso 17, ele diz que ele não está com isso pedindo mais ajuda financeira. Verso 17. Não é que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ao mencionar que eles sempre o ajudaram financeiramente, Paulo não estava dando indireta, pedindo mais ajuda ainda. Ele não estava pedindo mais e nem queria receber mais oferta deles. O interesse de Paulo nessa sociedade com os filipenses sempre foi o que ele diz aqui, final do verso 17, o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Essa é uma maneira elegante do apóstolo Paulo dizer, simplesmente, que Deus recompense vocês pela bondade de vocês para comigo. Cada ajuda que vocês me dão, Deus coloca crédito na conta de vocês e é isso que me interessa. Porque quanto mais vocês contribuem para mim, mais crédito Deus coloca na conta de vocês. No fundo, essa sociedade me interessa por isso. Porque eu sei viver contente, tendo pouco. Você viver contente. Vocês estão dando oferta? Amém. Estou muito feliz por isso. A ajuda chegou na hora certa. Mas realmente o que me importa, eu não estou pedindo mais. O que me importa é que isso aumenta o crédito de vocês diante de Deus. O interesse dele nessa sociedade sempre foi esse. Gente, que coração pastoral, não é verdade? É uma repreensão para nós, pastores, que quantas vezes a gente está de olho no salário. A gente está de olho no que é que a gente vai ganhar naquilo que fazemos quando a gente recebe convites para pregar fora. Eu sei que isso é uma tentação para muitos pastores. Eu recebo muitos convites para pregar fora. E eu preciso me cuidar para não ficar olhando assim e dizer eu vou aceitar esse porque eu sei que esse aqui vai dar uma oferta. Esse aqui não vai. É uma tentação muito grande. E não é à toa que o apóstolo Paulo manifesta aqui, não é à toa que está escrito na Bíblia esse tipo de coisa, para que os pastores examinem o seu coração. Qual é a sua motivação para ir para essa igreja e não aquela? Aceitar esse convite e não esse? atender esse congresso e não aquele? Abençoar essa pessoa e não essa outra? Dar atenção a esse e não dar atenção àquela? Por quê? E em muitos casos a resposta é ouvir o metal. O ouvir o metal. Infelizmente. Por isso que a Bíblia está cheia de exortações a respeito da necessidade da gente sempre procurar a glória de Deus e não a nossa recompensa. Chegando mais no final, Paulo passa o recibo do recebimento da oferta do verso 18 ao verso 20. Acompanhe aí. Verso 18 ele diz. Recebi tudo. O tudo aqui é a oferta que os filipenses mandaram. E tenho até de sobra, porque os filipenses não eram assim mão de vaca, como a gente chama. Quando eles davam, eles davam mesmo. Davam com generosidade. Estou suprido. Ou seja, tenho o suficiente para as minhas necessidades, desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram. Isso aqui é importante. Sabe por quê? Para deixar Epafrodito tranquilo. Porque alguém lá da igreja de Filipe podia dizer, será que Epafrodito entregou essa oferta mesmo? Porque não seria a primeira vez que alguém recebe a missão de entregar um dinheiro a outro e, no meio do caminho, passa a mão no dinheiro. Então, Paulo aqui, ele passa um recibo que isenta Epafrodito, que diz Epafrodito entregou o que vocês mandaram. E com isso Epafrodito está tranquilo. Não resta nenhuma suspeita sobre a lisura e sobre a honestidade de Epafrodito. Então, era importante que Paulo fizesse isso para resguardar a honra e o nome desse obreiro tão precioso da igreja de Filipos, que é Epafrodito. E Paulo diz, ele me entregou tudo o que vocês mandaram. E olha, Paulo, compara essa oferta à oferta de aroma agradável e um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Essa linguagem aqui, do final do verso 18, Paulo está tirando do Antigo Testamento. Lá no livro de Êxodo, Deus mandou que Arão, quando oferecesse sacrifícios de animais, ele também queimasse incenso. Então, juntava aquele cheiro de carne assada, de churrasco, junto com um aroma suave, de um perfume preparado para aquilo. Era a oferta de aroma agradável. E diz lá que Deus aspirava aquele cheiro e aquilo era agradável a Deus e ele recebia aquela oferta. Paulo está usando essa linguagem para se referir à oferta dos filipenses. Ele diz, olha, eu recebi essa oferta. Da mesma forma que Deus recebe aquele perfume queimado juntamente com os sacrifícios. Como ele diz aqui, é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Não é maravilhoso quando a gente vê as bênçãos que as pessoas nos dão dessa perspectiva como culto. Paulo diz, ele fala da oferta em termos de culto. E é por isso que, nas nossas igrejas, nós queremos que as ofertas sejam dadas durante o culto. Porque toda vez, quase toda vez, que se mencionam as ofertas dos cristãos no Novo Testamento, se usa a linguagem cerimonial do Antigo Testamento, dos sacrifícios, para se referir a elas. Dizendo que, se no Antigo Testamento os israelitas traziam os melhores animais, o melhor fruto, o melhor grão, no Novo Testamento, a gente dá do melhor que a gente tem. A gente separa para Deus. E a semelhança do Antigo Testamento, aquilo é como aroma agradável, a presença de Deus. É assim que Paulo estava vendo a oferta daqueles queridos irmãos. E é assim que nós devemos ver também os dízimos e ofertas do povo de Deus para o sustento dos obreiros. Em contrapartida, Paulo diz, o meu Deus vai dar a vocês muito mais. Verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Paulo não tinha nada, mas o Deus de Paulo tinha tudo. por isso que ele diz, o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Vocês supriram a minha necessidade com uma oferta, eu não tenho com o que dar a vocês, não tenho como contribuir, retribuir para vocês, mas o meu Deus, que é dono do mundo, do universo, do todo ouro e de toda prata, ele vai suprir a necessidade de vocês. E ele vai fazer isso segundo a sua riqueza em glória, ou seja, Deus é gloriosamente rico, infinitamente rico, e ele tem todos os recursos. E ele vai fazer isso em Cristo Jesus, significa através de Cristo, por causa de Cristo. Tudo aquilo que vocês precisam, o meu Deus haverá de suprir. E os filipenses precisavam de muita coisa. Eles estavam passando por perseguições, a igreja estava dividida, havia lutas dentro da igreja, e Paulo diz, olha, o meu Deus vai suprir as necessidades de vocês. Vocês me abençoaram, e o meu Deus vai abençoar vocês. portanto, verso 20, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. No verso 19, ele disse o meu Deus, mas aqui no verso 20, nosso Deus, porque o Deus de Paulo é o mesmo dos filipenses. Agora ele está pronto para terminar a carta, cartinha maravilhosa, e nós vamos terminar também. Versos 21 a 23, palavras finais do apóstolo Paulo. No verso 21, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo pede que em seu nome a igreja saúde todos os irmãos. Isso aqui é importante, porque como nós já vimos na exposição da carta, a igreja estava dividida, tinha polêmicas, Evódia e Sinti que estavam brigando, havia falsos mestres judaizantes, haviam os libertinos dentro da igreja. A igreja estava passando o risco, correndo o risco de fragmentar-se, de dividir-se. Paulo disse, saúdem cada um dos santos, ou seja, Paulo não tem partido, ele vê a igreja como um todo, saúdem todos os santos. Lembrando que a palavra santo aqui, ela é utilizada simplesmente como cristão. Os cristãos se chamavam de santos no primeiro século, sem com isso dizer que eram perfeitos. Mas aqui a palavra santo no grego significa separado. Então o cristão, ele era separado do mundo para Deus, por isso o nome de santo. Segundo, no verso 21, Paulo diz, os irmãos que estão comigo mandam saudações. A gente sabe que pelo menos Timóteo estava com Paulo quando ele escreveu essa carta, é só ver aí o capítulo 1, verso 1. Então os irmãos que estão comigo mandam saudações. Aí no verso 22, ele diz, todos os santos mandam saudações. Aí já é diferente, porque aqui é uma referência aos cristãos de Roma. Lembra que Paulo estava em Roma. Então, e os cristãos de Roma, de vez em quando, iam visitá-lo na prisão. Então ele diz, não somente Timóteo, que está comigo, manda saudação, mas também os crentes de Roma que mandam saudações para vocês. Aí ele diz uma frase muito interessante no final do verso 22. Especialmente os da casa de César. César era o imperador. Vocês se lembram que no início da carta, lá no capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo disse que a prisão dele serviu para que a guarda pretoriana ouvisse o evangelho? A guarda pretoriana era a guarda oficial do imperador. Era quem cuidava da segurança do imperador. E eles também cuidavam da segurança dos presos políticos do imperador. Paulo era um preso político de César. Então quem guardava o apóstolo Paulo era a guarda pretoriana, os da casa de César. E o que é que aconteceu? Todo dia um pretoriano era acorrentado o apóstolo Paulo. Aí Paulo chegava e já dizia, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Evangelizando lá na prisão a casa de César. O resultado é que a gente se converteu. Os da casa de César saúdam vocês. Quer dizer, aqueles que são da casa de César, que são servos de César, soldados de César, que se converteram aqui na prisão, eles mandam recomendações para vocês. Ou seja, nada segurava o apóstolo Paulo, não é verdade? Na prisão, ele fazia um ministério de evangelização. Ele vivia contente em toda e qualquer situação. Ele termina a carta dizendo, no verso 23, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Queridos, que cartinha maravilhosa. Chegamos ao fim dela. E aí, algumas lições preciosas para nós, resumindo a mensagem de hoje. Primeiro, uma palavra a você, meu colega de ministério, você que é pastor. Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quando você aceitou o chamado de Deus para ser pastor, você renunciou a uma carreira onde você poderia ganhar muito e ter muito. grande parte dos pastores das igrejas brasileiras, eles têm um salário abaixo do razoável, passam necessidade, eles têm que trabalhar para poder se sustentar, porque as igrejas são pequenas, não têm condição de mantê-los para fazer o trabalho pastoral. sim, eu acredito que o trabalho pastoral deve ser de tempo integral. O pastor precisa de tempo para estudar a Bíblia, o pastor precisa de tempo para visitar as ovelhas, precisa de tempo para aconselhar as ovelhas, precisa de tempo para oração, ele precisa de tempo para cuidar da sua família. O que é que adianta ganhar a igreja e perder a família? Então, o pastor deveria ter condições de servir de tempo integral, mas a grande maioria dos pastores no Brasil não tem condição. Então, nós temos você que se sente chamado ao pastorado, você que quer ser pastor, lembre disso, é uma vocação, não é um lugar onde ganhar dinheiro, mas é uma vocação e a gente tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E outra coisa também, pastor, veja o cuidado com que Paulo lida com o dinheiro, Paulo passa recibo, Paulo deixa claro que ele não tem interesse em lucrar com aquilo ali, que a sociedade que ele tem com a igreja, a parte dele é espiritual, uma vez que ele não tem nada para dar, isso é importante porque tem escândalo em cima de escândalo hoje, em cima de líderes evangélicos que diziam dinheiro, que não prestam contas, que não tem transparência no orçamento da igreja. Agora, uma palavra também para as igrejas, vocês presbíteros, diáconos, líderes, as igrejas deveriam sustentar os bons pastores com alegria, como sendo uma oferta a Deus, como parte da verdadeira religião. e não somente quando eles estão ativos e frutíferos. Sabe o que é que acontece em muitos casos? Os pastores dão a vida toda pela igreja, trabalham, labutam, evangelizam, visitam, passam anos na igreja, aí ficam doentes, ficam velhos e são encostados, não recebem mais ajuda. O futuro é um futuro difícil, eu sei que é o futuro de muitos brasileiros também, mas esses homens serviram numa comunidade durante anos e anos e depois simplesmente são esquecidos. Devimos ver como parte do culto que prestamos a Deus sustentar esses queridos pastores. E por último uma palavra aos crentes individualmente. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu creio que a lição mais importante aqui dessa passagem, é muita coisa, essa passagem é muito rica, mas a lição mais importante é essa que o apóstolo Paulo disse, aprendi o segredo de viver contente, tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente, viver cheio de alegria, viver grato a Deus, mesmo quando circunstâncias adversas acontecem, nós precisamos aprender o segredo e o segredo já foi revelado, é a força que vem do Cristo ressurreto, do Cristo vivo e pela união com ele todo dia, através da oração, através da leitura, do estudo da palavra, através da comunhão do Espírito Santo, nós somos renovados diariamente e podemos com alegria dar testemunho. A diferença entre o crente e o descrente não é que só acontece coisa ruim com o descrente e coisa boa com o crente, não, a mesma coisa ruim que acontece com o descrente acontece com o crente também, a diferença é como a gente reage, a diferença é como a gente olha para isso, o crente ele tem que estar contente, ele tem que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar? Pai, chegamos ao final dessa cartinha tão preciosa, tão rica, encorajadora, que damos graças pela vida do teu servo, apóstolo Paulo, que como uma flor que é esmagada para poder dar o seu aroma, ele foi quebrado naquela prisão e nas outras prisões para exalar o perfume de Cristo. Nós te agradecemos pelo que ele escreveu inspirado por ti, que continua a nos encorajar e inspirar até o dia de hoje. Eu quero orar pelos pastores que me ouvem e que de alguma maneira estão presos da cobiça, da avareza, praticando a idolatria do dinheiro. Ó Deus, quebranta os seus corações. Eu quero orar também pelos pastores que estão passando na necessidade. Senhor, tem muito pastor que vai sair do ministério depois dessa pandemia, porque perderam a igreja, perderam o sustento, as ovelhas não querem voltar, se dispersaram. Nós oramos por esses queridos e bravos irmãos, que o Senhor os sustente, que o Senhor abra portas. Nós oramos também pelas igrejas, ó Deus, para que elas possam amar os seus pastores, cuidar deles, especialmente os que labutam na palavra e na oração. E nós oramos por um avivamento na igreja brasileira. Que o Senhor nos dê homens de Deus que te temam, que amem a Tua palavra e que queiram viver a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Amém.